E aí mano, Geração Gamer na parada com mais um experimento desafio do 50-0, só que dessa vez nível hardcore ao extremo. A gente vai ter que vencer a seleção brasileira, virar o 50-0 jogando com a pior seleção da Copa do Mundo de 2022, a anfitriã Catar. E aí, será que a gente consegue? Já comentem embaixo o placar final na opinião de vocês e detonem o botão do like, se inscrevam se são novos, ativem o sininho e vem comigo para mais um desafio insano. E comentem sugestões de novos times ou seleções para a gente tentar virar o 50-0. Já conseguimos em algumas e outras batemos na trave. E olha aí o Vinícius Júnior fazendo o 50-0 nesse exato momento. Estamos aí com 16 minutos de jogo e a gente vai ter a partir de agora até o fim da partida, jogando no tempo máximo de 30 minutos, que é o máximo que o PES 2021 permite. E é claro, no nível mais fácil para a gente tentar acumular gols e chegar ao empate. Quem sabe a virada acho muito difícil, mas bora lá né cara, vamos para cima. E essa é a escalação da seleção do Catarra, a gente vai colocar todo mundo lá para frente. E olha, o máximo que a gente consegue de deixar os caras à frente é desse esquema. Zagueiros, como vocês sabem, não podem sair dali. E olha só mano, o melhor overall é 76, mas tem jogador de 54. E já vamos dominar essa, bater para o gol e fazer o primeiro aos 19 minutos com camisa 19. Começou o experimento para valer agora. E bola lançada, ele vem, goleirão Alisson está ali, batemos na trave mano. Vai mais um lançamento, a gente está a seta totalmente para cima, já que está no nível mais fácil. Vem o camisa 11, chegou batendo, rede. Já pegamos essa, o camisa 19 pediu, recebeu e bateu lá dentro, 53. E bola lançada aí para o 54, tem opção do lado, a gente toca aí, vamos para dentro. Vamos lá, o toque para trás de novo, olha o quinto gol. E bola lançada, ele sai na cara do Alisson, vamos lá, vamos lá. Tocou para o lado, 5 agora. Camisa 19, tocou para o 11, vamos lá, o cara está pedindo. Oh, perdeu! Que isso, véi? E tem bola lançada, agora o sexto gol. É agora, é agora, é agora, boa! E ele vem encarando todo mundo, ficou de frente, sétimo gol. E ele ficou na cara do goleiro, oh, para o oitavo, embalamos, hein? E o toque, aí o domínio, olhou, caprichou, 9. E tem lançamento, ele já disparou, já invadiu a área, tem opção no meio, o toque ali. E vai para dentro, décimo gol, hein? 50 a 10, a gente começou aos 19, fazendo o primeiro aos 34. Já temos 10 e 4 desse cara aí, ó, o capitão, Farid. Passa, mano, passa, mano, recebe essa capricha dali. Agora a gente perdeu um tempo precioso aí para fazer o décimo primeiro. Quem sabe de cabeça boa, mano, gol de cabeça. Nossa, e o camisa 19 ali já também marca o quarto gol dele. Alisson saiu tirando de cabeça, mas a sobra é nossa! 50 a 12, olha só, na hora do lançamento, ele veio no desespero, tirou dali. Mas aí o nosso camisa 12, o artilheiro agora com 5 gols. Vamos que ainda tem muito jogo e provavelmente vai ter o tempo máximo de acréscimo pela quantidade de gols. Tem bola para o meio, para o 19, ah, mano. Aí o Farid, bateu o Alisson, mão de alface, décimo terceiro. Vem na passagem, ele recebendo camisa 11, tem opção lá dentro. Vai, moleque, 14. Está passando ali, tomou o passe. E agora olhou para a área, está sozinho, 15 gols, olha aí. E ele domina a opção ali do Farid, décimo sexto e seis minutos de acréscimo. Escanteio para o Qatar, vamos lá, vamos lá, cara. Faz mais um, faz mais um, de cabeça no travessão e que com a linha, véi. Impressionante. Vamos ver se a gente consegue, quem sabe, chegar aos 20 gols no primeiro tempo. Começando a fazer o primeiro com 19, a gente vai ter muita chance da virada. Boa, Farid! 17, 17. E olha o décimo oitavo, olha o décimo oitavo, chegou a opção no meio, sozinho. Farid botou na frente, na cara do Alisson, 19 gols. E vem tranquilo, é só acalmar, falta um minuto para o fim do primeiro tempo. O vigésimo gol vai sair. E vem, e agora, e agora, e agora? 20, 20. Cara, se fizer 21, vai ser insano, hein. A gente vai ter muita chance dessa virada no segundo tempo. Bola para o meio, gol aberto, perdeu! Ih, na creia! Aí é o overall, véi. Aí é o overall. Tá, então, ó. 50, 20, a gente tem que fazer 30 gols no segundo tempo. Lembrando que o primeiro que a gente fez foi aos 19. Ou seja, agora no segundo tempo a gente começa com um minuto até os 45. Mas acréscimo vai ter muito tempo para meter esses 30 gols. E já começamos aí, insano, hein. Recebendo essa na linha de fundo, olhando para o meio, tocou! Boa! 21º! Já toca, Farid domina, bate colocado. Perdeu! Farid, Farid! Dividiu com o Alisson e fez o 22º! Tem tabela acontecendo, Farid, o artilheiro! Bola colocada! E a bola é lançada, é na moral, ele vem chegando, dominou, colocou lá dentro! Vamos agora para chegar na metade, hein, mano? Vai, faz, 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 dominou, guardou! 25º! Faridão, dividiu, sobrou com camisa 19. Bola de novo para ele! Vai, Farid! Vai, Farid! Já perdi a conta de quantos gols ele fez. Vamos ver quanto! 12! 12 dos 26! E lançamento, que bola, que domínio, que golaço! 27! Tocou de calcanhar, Farid! Perdeu, Farid! Aí o toque ali, de fora da área, ele chegou, camisa 10 dentro da área! 28! E bola lançada, ficou de frente para o Alisson! 29! Vai, meu camisa 19! Farid está cansado, mas vai tocando bola! E chegou outra para o Catar! 30! Falta o 20! Bola tocada para o Farid, devolveu no Aldin! 31! Não, ele perdeu, mano! Bateu na trave! E ele chega, olha para a área, cruza no 19! 31! Aldin! Bola lançada para o Aldin, de novo, décimo segundo dele! Artileiraço também ao lado do Farid! E ele limpa ele, prepara ele, bota o 33º! 68 minutos de jogo! Farid! Já viu o Aldin, olha os dois novamente! 34! E tem mais uma tabela! O Farid doidinho para fazer mais um! E ele faz o 35º! Já tem amarelo, está tomando o segundo! Expulso! O camisa 19! Todas as expulsões e faltas que a gente tomou, cara, é tentando tomar a bola! Literalmente o controle, o jogo faz a falta sozinho, olha! Olha só! E a gente tem vários outros jogadores pendurados! Mas com um cara expulso, a gente pode tirar um zagueiro e botar lá na frente! Então esse é o time! Vamos deixar esse meio atacante para fazer os gols! Farid também já tem amarelo, cara! Só falta tomar o segundo! E vai tomar! Não tomou! Não tomou! E o contrário está aqui agora! A bola para o Farid! O 36º vai sair! Vai Farid! Tocou para o meio! E o dominaram, bateram no meio do goleiro! Depois que o Aldinho, o nosso 19º, foi expulso, parece que o time está perdendo a vontade de fazer gol! Olha o Alisson fazendo o pênalti! Juiz não deu! Mas a gente fez com o Camisa 11! E bola para ele de novo! Vamos lá para o 37º! E embala time! Dentro! E tem muito espaço! Dá para sentar! Bomba! Nossa, velho! Ele perdeu esse gol! E com um a menos o Brasil, quem ataca? Olha só! Quase que eles fazem o gol! Sobrou! Continho para fora! Farid pediu! Já dominou! Já tocando para o Camisa 11! Vamos! Vamos! Rolou! Farid! 38º! Ainda dá tempo! E bola lançada para o nosso Camisa 10! Vai ficar de frente para o crime com o Alisson! Tranquilinho! 39º! E ele acelera! Bota na frente! Foi empurrado! Juiz não deu o pênalti! Está pedindo o bolo! Camisa 10! Dominou! Olhou o Farid! 40º! Faltam 10! Faltam 8 minutos para o fim! Mais os acréscimos! Vamos que dá, cara! Vamos que dá! E a bola é lançada! Não podemos perder mais uma chance sequer! Se perder vai complicar! 41º! Papai! E ele vem no gás! É o Camisa 2! Pois ele chuta mal para caramba! Mas dessa vez fez! 42º! E tem o toque para o Farid! Alisson! Alisson pegou! Aí complica agora! Temos que fazer nesse escanteio de qualquer maneira! A bola vem subindo! Testaram! Voltou! É nossa! Dentro! Boa! Cata! Na expectativa dos acréscimos! Mas aqui vamos fazer mais um! Bota lá dentro! 44º! E ele só vem, procura espaço, tocou, ficou sozinho! Faltam 5 gols! Farid pediu essa nas costas do Thiago Silva! Farid ganhou, tocou para o meio! Vamos ver quanto de acréscimo, hein? Aí o Coutinho volta a 6 minutos! 6 minutos de acréscimo! Faltam 5 gols! Mas a bola está com o Brasil e a gente não consegue tomar mais! O time nosso cansou, velho! Os caras tem um overall muito baixo e consequentemente a resistência também! Mas aqui vem o Farid! Farid, Faridão bolado! Ah, não acredito! Era a chance, velho! Não poderia ter perdido essa! Dominou o Farid e botou lá dentro! 46º! E faltam 4 minutos para o fim! Está passando, vamos lá! Lançamento! Vai, vai, cara! Não pode perder mais hipótese alguma! Tocou para o Camisa 11! Preparou! Botou lá dentro! 47º! Faltando 3 minutos! Recuperado ali é top demais! Vai, vai, cara! Chega tranquilo! Para, prende! Eu estou apertando para chutar o Marquinhos! Toma! Lateral para o Braza! Já tocado, aliás, para o Qatar! Farid está pedindo camisa 10! Foi puxado, velho! Ele recupera, toca para o meio! Bota lá dentro! 48º! 48º! 2º! Mano! E 1 minuto e 20 segundos para o fim! Vem, vem, time! Vem! 1 minuto! Vai acabar o jogo! A gente pode fazer 49º! Defendeu o Alisson! Eu não acredito! A gente teria outra chance! Mas se fizer aqui ainda dá, cara! Se fizer ainda vai ter mais um ataque! Ele vai! Ele faz! Ele faz de cabeça! 49º! Faltando 20 segundos! Vamos ver se a gente consegue recuperar o quanto antes, cara! Bola ali com o Braza! Todo mundo marcando recupera! E vai! E vai! Vamos para empatar! Não para virar, mas pelo menos para o empate! Não tem ninguém para eu tocar! Ele faz! Ele empata! Empatamos! Mano, eu não acredito! Já tinha estourado o tempo! A gente conseguiu uma virada entre Corinthians vs Flamengo no último lance! E esse a gente consegue é o empate! Menos mal, né, cara? A gente não perde! Conseguimos! Será que o juiz dá mais um de acréscimo? Vai que ele dá, cara! Vai que tem mais um de acréscimo! Bora ver! Vamos, vamos, vamos! Fim de papo não tem! Empatamos o 50x50! Olha, temos disputa de pênaltis, mas aí a gente não vai bater, né? Porque não conta! O negócio é no tempo rolando mesmo! E o artilheiro de todos, o Aldin fez 15 gols! E, cara, o Farid foi o que fez mais! 23, cara! Chutes a gol para marcar 18! Ele foi o artilheiraço! E o melhor foi esse cara aqui, ó, camisa 11, que deu 14 passes para gol! Tamo junto sempre e até a próxima!